E aí manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje jogaremos Escape from Tarkov, esse jogo insano, que inclusive a beta dele abriu, sim jovens. Então se você quiser jogar a beta do Escape from Tarkov, entra no site dos caras, vai ter uma beta pra quem comprou o jogo, né, garantida, pra quem comprou o pacote mais caro. Mas vai ter uma beta fechada, então liberada, né, free. Então entra lá e dá uma olhadinha se você pode se inscrever pra testar esse jogaço. E eu vou explicar pra vocês, já expliquei algumas vezes como funciona. A gente vai entrar como scavenge nessa aqui, que eu acho que o scavenge é de boa, pra gente ver mais ou menos como é que tá o clima da fábrica, né. A gente tá indo pra fábrica e a fábrica é um lugar muito tenso. Então, como que esse jogo funciona? Ele é um jogo de scavenge, né, de pegar objetos. A gente vai entrar num lugar, a gente vai tentar explorar, pegar o máximo de itens que a gente conseguir. Coisas que a gente pode vender por dinheiro, armas, equipamentos, cura. E a gente vai tentar sair vivo. Se a gente morrer, a gente perde tudo. E se a gente matar alguém ou roubar, a gente consegue esses itens pro nosso personagem. Esse personagem que eu tô entrando é um personagem aleatório, ele spawna de tempos em tempos e você pode jogar com ele. Você vira tipo um NPC do mapa e você pode ganhar com isso, mas você não é o seu personagem principal. Então eu não fiz a build desse cara, ele tá básico. Você vê que é um cidadão comum, com um revólver, uma touca e é isso aí, tá ligado? Esse jogo é muito tenso, tá? Então eu vou jogar mais quietinho, vou jogar mais concentrado. Mas se você quer mais Escape from Tarkov, não esquece de deixar o link. Eu peço por favor pra que você clique nessa setinha de compartilhar. Caso você goste desse vídeo, posta no seu Facebook, posta num grupo que você curte. Que é muito importante pra mim, tá bom? O bagulho é tenso. Faz muito tempo que eu não jogo, como eu falei, a beta fechada está chegando finalmente. E eu espero que vocês consigam aí uma chance de jogar, porque o jogo é realmente muito bom. A gente nasceu nas escadas. Eu não lembro direito dos comandos, é. Ele é um jogador, beleza, lembra aí. Uau, deixa eu segurar pra cá, uxa. Eu não lembro direito dos comandos, é. Eu não lembro direito dos comandos, é. Mano, você tem noção, eu tenho controle de altura do personagem, eu posso agachar bastante, levantar bastante, tá ligado? Eu controlo a velocidade, o nível de velocidade que ele vai andar. Eu expawnei num lugar muito ruim, velho, essa é a real. Eu não queria ter nessa daqui, mano. Eu não vei. Jesus, eu tô levantando, eu não sei de onde, velho. Meu deus, muita gente morta, mano. Eu levei um tiro, mas eu não tô sangrando, beleza? Eu tenho uma escopeta, velho, já é um loot maneirasso, já é um loot maneirasso. Caraca, mano, depois do jogo lançou, ele tá muito tenso, velho. Meu deus, eu não sei. Vamos lá. 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 Tá, tá com live. É por isso que eu não tô conseguindo trocar de arma, é por isso que eu, tipo, abriu agora o inventário, vocês viram, é por isso que é daquele cara que eu tentei abrir e não abriu. Puta, cara, que horror jogar assim, eu nunca tinha jogado esse jogo com lag, velho. Tchau. 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 Vamos lá. Fã... 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 Ate a saída, velho! Fã... Fã... Eu preciso sair, mano. Eu preciso sair, velho. Eu não sei sair. Meu Deus do céu. Essa é a saída, mano. Como é que sai? Fã... 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 Não sei se está aí, brother. Eu aprendi a ligar a lanterna, pelo menos. Morri. Morri não sei de onde. Morri. Morri. É o seguinte, está em beta ainda. Eu vou testar uma média de novo. Pelo menos eu fiz a Ramos que eu precisei exatamente onde fugir. Eu aprendi onde fugir. Eu não sei porque o lag me ferrou. Mas eu consegui matar o cara. Conseguimos lute a arma. Aumentei mais. Tá bom? Se vocês sacaram o dedo nesse like. Foi uma experiência bacana. Estou muito tenso. Nossa. Queridos, é nóis. Um beijo. Espero que tenham gostado. Foi só a minha primeira impressão agora do beta. Se tivermos problemas com conexão. Mas o jogo, como vocês viram, é muito legal. É muito tenso. Eu não perdi nada. Por isso eu estou tranquilo. Mano, é nóis. Beijinhos. Tamo junto e até a próxima. Valeu.